E no nosso momento recorde no Araguaia, olha quem tá lá em Aruanã. Divino Rufino tá pescando essa hora, né? Tá curtindo a vida boa. Ô Divino, tô vendo que tem muita gente tomando banho já essa hora no Araguaia. Boa tarde pra você. Ô Loares de Deus, você me chamou bem na hora que o peixe fisgou aqui, rapaz. Menino velho, parece que é pesado, viu? Deve ser bem uma pirarara de uns 50 quilos. Pera aí que eu vou tirar, pera aí, pera aí, ô Loares. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ô! Loares, quero saber se você é pescador, se você sabe que peixe é esse, ô Loares. É uma cachorra, né não? Não é não, é uma piranha. Piranha? É uma piranha. Gente, cuidado com as piranhas da Araguaia, viu? Deixa eu pôr ela aqui, ó. Porque a pesca aqui, gente, é só esportiva, viu? Agora eu solto ela. Agora eu solto ela, que a pesca é esportiva. Tamo reunido aqui na Praia do Cavalo, Lolo. Que é uma das praias mais famosas de Aruanã, que só se formam nessa época do ano. Como você bem falou, já tem gente curtindo a água, que tá uma delícia. Já tem gente reunida aqui com a família. Os acampamentos, os ranchos terminando de ser montados. Porque sábado que vem isso aqui vai ferver. Você tem noção disso, ô Loares? Vai bombar isso daqui. Só que tem gente que não aguenta esperar até julho. E aí já tá rolando a pré-festa, ó. Esse pessoal aqui, ó. De Goiânia, da região da 44. Ô, cadê o churrasqueiro? Tem ninguém cuidando da carne? Rapaz, cadê? Subiu o churrasqueiro? O churrasqueiro foi ali pra sombra, que só tá quente demais. Mas a gente tá aqui pra curtir com a família, porque o Araguaia é a nossa praia, né? Qual que é o seu nome, amigo? Rodrigo. Então é aqui que a gente se diverte, é aqui que as nossas crianças se divertem, né? É a nossa praia, onde a gente tem que cuidar, tem que preservar. E é o nosso lugar que a gente vem sempre pra divertir com nossos filhos. Vamos embora que dia? Nós vamos embora amanhã, mas com a esperança de voltar ainda, depois aí, no finalzinho de julho, antes das férias dos meninos terminarem, a gente vai voltar aqui com as crianças. Não vamos pensar na manhã não, vamos viver o hoje, que tem muita coisa boa pra curtir aqui ainda. Tem, tem pra curtir, tem uma carninha aqui que tá assando, uma cervejinha gelando, né? O peixinho ali que vai sair ali, que nosso amigo aqui pescou. E é isso, o Araguaia tá aí pra gente curtir todo dia. Valeu, amigo, ó, a carninha tá aqui, ó, na churrasqueira, pode mostrar lá, ô Cleitinho. O churrasco tá ali, o churrasqueiro sumiu, mas eu acho que tem alguém olhando, não é possível que não tenha ninguém olhando esse churrasco aí. Eu vou ali no outro rancho, com o Cleitinho, fiquei sabendo que ali, ó, é o pessoal de Jaraguá. Vamos ver se é mesmo. Alô, Jaraguá! Alô, alô, Jaraguá! Tem alguém de Jaraguá aí? Tem, tem? Ó, eu tô procurando Miller Jacinto da Silva. Tá aí? É você? Ô, Miller, deixa eu te falar. Eu tava atravessando pra cá, né, pra Praia do Cavalo, aí tinha um cobrador de lá, rapaz. Falou assim, você tá indo pra lá? Falei, tô. Falou, não, tem um boleto pra você levar pro Miller Jacinto da Silva, tá aqui. Não, boleto não é com nós, não. Esses dias agora... Não, você não, então. Não, boleto esse dia não é com nós. Agora é só férias e descansar com a família. E o cobrador tá vendo-se aqui e falando assim, ah, tá me devendo e tá luxando. Não, agora é só descanso com as famílias, com as crianças, é só diversão. Hoje é farra, pingue e foguete, então. Não tem que pensar em conta, não tem que pensar em mais nada. Não, vem pra Uruguai, farra, pingue e foguete. Acabou de sair da água. Não, não tem que pensar em nada. Aqui não tem que pensar em nada. Só cervejinha gelada, carne assada e banho de rio. Não se preocupar. Quero ver se você tá no Tibum lá. Vai lá, vai lá dar um mergulho pra gente. Ah, não vou não. Não posso. Ô, Loares, pensa num povo animado. Temporada do Araguaia já tá bombando. A expectativa de receber aí um milhão de turistas, não só em Aruanã, Nova Crixás, todas as cidades aí do Vale do Araguaia. A água tá uma delícia, o dia tá maravilhoso, tá bonito, tá propício. E é isso aí, Record no Araguaia, temporada 2023. Obrigado, Divino. Ó, o Léo, que mora aqui perto da Record no Setor Bueno, mandou uma foto e também está em Aruanã fritando um peixinho essa hora. Léo, um abraço pra você. Obrigado aí pela informação, viu? Obrigado, Divino. Depois a gente volta com você, né? Esse foi o Momento Record no Araguaia.